Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lelê do Criando Universo e hoje eu vim conversar com vocês sobre devo contar que estou apaixonada ou apaixonado? E aí, o que vocês acham aí? Vocês que estão vivendo isso aí? Bom, minha resposta vai ser clara e rápida. Sim. Que? Sim. Sim, sim, sim. E eu já vou logo dizendo sem rodeios. A não ser que você queira ser a madrinha dos filhos do cara ou padrinho dos filhos da garota. Ah, você também pode virar confidente, que é o que mais acontece, ou até mesmo madrinha ou padrinho de casamento do seu amor. A não ser que você queira que essas coisas aconteçam, porque eu te falo que vai acontecer, você deve contar. Ou não, você já tem. Então, é melhor correr atrás do sim, do que ficar parecendo mosca aí em cima da comida, do que ficar para escanteio, porque é isso que vai acontecer se você ficar aí escondidinha ou escondidinho debaixo da mesa. As coisas acontecem rapidamente e você sabe disso. Se você não faz, o outro vai lá e faz por você. E outra coisa que eu vou falar, não manda ninguém contar por você. Conte você mesmo. Admira as pessoas que tomam as rédeas da sua própria história e não ficam refém do outro a quem pediu para ajudar. Porque é isso que você vai se tornar, se você pedir para alguém te ajudar em uma história que só pertence a você. Às vezes dá certo, muitas vezes dá certo. Você pode pedir para alguém te ajudar com o outro, sondar, dar ideia, como se diz por aí, ou até mesmo contar ao outro que você está apaixonada ou apaixonado. Mas não é sempre que dá certo. Envolver alguém em sua intimidade, a maioria das vezes, os resultados são desastrosos e não são tão satisfatórios assim. Então, para evitar fadiga, perguntas, curiosidades, até mesmo da tua parte, porque você vai querer saber qual foi a verdadeira reação do outro. Como que o outro ficou, como que reagiu, o que falou, o que sentiu. Então, o melhor é você mesmo contar, concorda? E outra, você não tem nada a perder. Se vocês forem amigos, aí você vai dizer, ah, mas aí eu vou perder um amigo, ah, mas aí eu vou perder uma amiga. Sendo que não é só a amizade que você quer dele ou dela. Então, tá vendo? Mesmo assim, você tem que contar. Essa coisa de ficar guardando sentimentos não está com nada. É claro que você não vai abordar o cara ou a garota, o homem ou a mulher do nada e despejar um caminhão de emoções, né? Mas você vai se preparar e esperar a hora certa para dar o bote. Conte. Na minha opinião, você tem que contar, mas contar mesmo, mesmo que você leve um não para casa. Nem que você não leve essa pessoa para casa. Você levará o alívio, o alívio de ter feito a sua parte, de estar leve, mesmo que ferida, mesmo que ferido. Você estará liberto ou liberta, para começar uma nova relação, para estar disponível, aberta ou aberto para outras pessoas. Aquilo já não é mais a sua preocupação, porque você se aliviou, contou, soltou. Lembra do outro vídeo que eu gravei, que eu falei soltar as coisas para que o universo te dê possibilidades? Concorda? E o melhor, o melhor de tudo, você permitiu o outro saber que é amado. Isso causa um impacto tão profundo que você nem imagina. Causa um impacto na vida de alguém. Mesmo o mais frio dos homens, ou a mais fria das mulheres, vai dar uma pausa e falar, Putz, fulano gosta de mim. Entendeu? E gosta de verdade, porque senão não teria me falado. Isso mexe ali, mexe com a história. E o cara, ou a garota, vai passar a te olhar com outros olhos. Mesmo que não com os olhos que você queira, mas com respeito, porque vai te poupar de muitos assuntos que eu acredito que você já não esteja aguentando mais. Conversas, confissões, que você não queria ou não deveria saber. Eu acho que a gente tem que ser feliz. Eu acho que a gente não tem que ser escravo de nada. E um sentimento assim de paixão, de amor, não tem que ficar retido, já que é uma coisa para ser vivida a dois. Conte. Conte, 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 conte. Se liberte. Conte sim. E depois você me conta, se você quiser. E se a resposta for satisfatória? E se o cara, ou a garota, o homem, ou a mulher, começar a te ver, te reparar, te observar, te ver como você o vê e se apaixonar? E se essa pessoa também já gosta de você no sentido do amor, no sentido da paixão? E também como você está com medo de se aproximar, de chegar, de falar? Gente, às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho. E às vezes é você que tem que fazer isso. Concorda? Ou às vezes é você que está precisando de um empurrão. Então, de qualquer forma, é melhor contar. Você vê que tudo que a gente fala aqui, no final, é melhor contar. Esse negócio de amor platônico é coisa de primário, é coisa de escola, é coisa de criança. Adulto tem que viver o amor. Tem que ter toque, tem que ter beijo, tem que ter corpo a corpo, se não vira uma coisa estúpida. Não cultue esse amor. Não cultive esse amor em segredo, porque faz mal para você. E se ainda não fez mal, presta atenção, vai fazer. Nem na ficção essas coisas dão certo. Você lembra daquele filme lá da Julia Roberts, em O Casamento do Meu Melhor Amigo, que ela tenta trapacear a Cameron Dias? No final, com quem que o cara ficou? Tem uma parte do filme que o amigo dela, ela tem um amigo, um outro amigo além desse que está casando, que fala para ela, ele está correndo atrás dela, você está correndo atrás dele, e quem está correndo atrás de você? Eu sei que você vai falar, ah, pô, Lelê, isso aí é um filme. Mas, cara, isso aí acontece na ficção. Quer dizer, isso é um filme, é uma ficção. Mas isso aí acontece na vida real. Tranquilamente, sem sombra de dúvidas. Agora, se você acha que isso não acontece, ou se você acha que você não deve contar, eu respeito você, claro. Ninguém vai te obrigar a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas, você vai se arrepender no futuro. Quando você for lá, igual eu contei no começo, igual eu falei no começo, o que você acaba virando é tipo família do cara. Vai ser convidada para ser madrinha de casamento, madrinha dos filhos. Vai ser convidada para essas coisas, assim. Porque, né, o pessoal vai te ver como melhor amiga. Vai te ver como melhor amigo. Então, você vai estar ali. Envolvido, envolvida, sendo aquilo que você se disponibilizou ser. Madrinha dos filhos do cara. Padrinho dos filhos da garota. Padrinho ou madrinha de casamento. Sabe essas coisas, assim, bem, bem para chegado mesmo. É isso que você vai ser. Entende? E ainda vai ficar com a galera aí no final de semana para o casal poder viajar. Entendeu? Então, isso que eu estou falando já é a longo prazo. Mas, se você for deixando as coisas acontecerem, você vai ver a vida do seu amor, da pessoa que você ama andando e a sua ficando lá para trás. Entende? Então, se livra disso, amiga. Se livra disso, amigo. Você vai põe para correr. Igual eu falei no meu vídeo lá que você já é no meu vídeo anterior. Não sei se foi o anterior. Bom, nenhum dos meus vídeos aí. Solta. Solta. Solta para o universo te dar possibilidades. Tem gente que é apaixonado pelo colega de trabalho. Tem gente que é apaixonado pelo colega de trabalho. Principalmente mulher, né? Aí, todos os dias parece a mãe ou a namorada do cara. Leva café, bolo, almoço preparado com amor, compra presentes. Se é o cara que é apaixonado pela menina, leva no cinema, dá flores, sabe? Se é ambos, tipo, tanto o cara como a garota, tanto o cara como, tanto o homem como a mulher, apaixonado, sabe? Não esquece nos aniversários, faz festa surpresa, faz isso e faz aquilo e dá presente. E, sabe? Jantares é o ombro amigo, sabe? É disponível. É aquela pessoa que é o ouvido de madrugada, entendeu? Agora, então, com o WhatsApp, o Mense, ingermeu. Você virou o muro das lamentações, né? Virou o quê? Depósito de frustração. Ok? Você sabia disso? Que você virou um muro de lamentações? Olha, eu poderia aqui citar N exemplos. Mas, em todos, a gente vai chegar a um consenso que você tem que contar. Que você está apaixonado por fulano. Você tem que contar os seus verdadeiros sentimentos em relação àquela situação que não é só amizade. Entendeu? Para que essa coisa não se torne aí uma bola de neve. Então, tudo que eu citar aqui tudo que eu citar tudo vai dar que você deve contar. Se não rolar como você espera logo você estará aliviada ou aliviado vai abrir novas possibilidades porque você abriu o coração para novos amores. Ok? E se rolar? Então, rolou. Sabe? Se divirta, festeja e fala Opa! Eu devia ter contado antes mas tudo tem seu tempo, né? A palavra de Deus diz isso que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Então, seja feliz de qualquer jeito. Seja feliz com você. Livre-se de qualquer coisa que te atrapalhe de ser feliz que tira seu sono sua paz que te faz ser negativo introspectivo triste mal sucedido infeliz se agarre ao ser próspero ao ser feliz se agarre às vibrações positivas atraia o melhor da vida e não correntes para arrastar Ok? Liberte-se e viva bem conte tudo abra o jogo e sinta-se bem Eu espero que você tenha gostado dessa nossa prosa se você deve ou não contar que você está apaixonada que você está amando aí e espero que você tenha gostado realmente porque eu gostei muito de conversar com vocês porque todos nós temos as nossas dúvidas e todos nós queremos que alguém tenha uma resposta ou que alguém pelo menos nos ouça ou converse com a gente sobre aquilo Se você gostou dá um joinha aí no vídeo se inscreva no canal Se você não gostou pode colocar um negativo aí que eu prometo melhorar Um bom dia pra você uma boa tarde pra você uma boa noite pra você não sei a hora que você está vendo esse vídeo áudio Fiquem com Deus Gratidão por terem você por ter você aqui no meu canal Namastê Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau